Agora estou usando o Visual Studio Code, que é um editor de código, tá? Eu digitei aqui code espaço ponto para que ele possa abrir o Visual Studio Code neste diretório, ok? Caso vocês não tenham o Visual Studio Code, basta vocês fazer também o download do Visual Studio Code para a máquina de vocês. Ele tem versão para o Windows, Mac e Linux, tá? Faz a instalação aí no computador de vocês para que vocês possam abrir como editor de código aqui a sua aplicação. Aí para abrir você pode fazer um Open, Open Folder e vocês acham lá o diretório que vocês querem abrir. No meu caso, eu já estava no terminal, então eu aproveitei aqui a forma como é que você acessa ele do terminal, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer com que ele possa fazer essa chamada do terminal de vocês, vocês podem usar a própria inteligência artificial para ajudar nesse aspecto, tá? Então, assim ó, estou no Mac, vírgula, como faço para abrir o VS Code digitando Code no meu terminal. Então, se você fizer isso no Mac, no Windows, no Linux, ele vai dar todos os passos que vocês precisam fazer, né? Então, no caso do Mac, só vocês entrarem lá apertando Command, Shift, P e digitar Shell e aplicar. Ele vai colocar no path do Mac. No Windows dá para a gente fazer a mesma coisa, no Mac a mesma coisa e assim, no Linux a mesma coisa e assim sucessivamente. Tudo bem? Legal. Então, agora eu já tenho tudo pronto, tudo configurado para começar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o quê? Eu vou abrir esse app.js, né? E vou atualizar algumas coisas aqui, ó, porque o Express ele gera com algumas variáveis genéricas aqui, ó, com var, 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 var. Eu quero mudar isso aqui para constante, ó. Então, eu vou pegar todas essas variáveis, dar um Ctrl D, vou mudar para const. Tá bom? Então, todas elas eu vou deixar como constantes. Bacana. E o que mais que a gente tem aqui? Então, esse aqui é uma aplicação simples que está fazendo requiere aqui de algumas bibliotecas que a gente vai utilizar, tá? Nesse momento aqui, ó, ele está fazendo requiere de dois arquivos de rotas que estão aqui dentro, que a gente também vai utilizar. Aqui ele está fazendo menção ao template que a gente vai usar, né? O EJS, que é o template de renderização via server side. E aqui ele está definindo as rotas que a gente vai ter, um barra e um barra users, né? E assim ele vai mostrando o resto dos outros códigos, que é quando ele vai dar erro de 404, quando vai dar erro no código, né? Ele tem esses outros mapeamentos aqui, ok? Então, isso aqui é referente ao nosso app. É ele que é um dos principais arquivos. Mas quem enroda esse arquivo app é esse arquivo www, tá? Então, vou até alterar aqui também, colocando constantes. E aí, trocando var para constante, constante, você usa uma vez só. Você não consegue redeclarar uma variável constante. Na versão mais nova do Node, a gente pode utilizar ela tranquilamente. Então, por isso. Então, se vocês olharem, ele faz um require aqui, ó, deste app, para depois ele lançar, através do HTTP, a iniciação da nossa aplicação via VPS na porta 3000. Então, é isso aqui que faz com que a gente possa rodar a nossa aplicação em Node.js, tá? Então, esse www serve para isso. Bacana. Então, temos esses dois itens. Aqui temos as nossas pastas publics, que tem ali os estáticos, que a gente for utilizar na nossa aplicação. As rotas aqui são onde a gente vai ter a ação dos nossos controladores. E nas views vão ser, então, os arquivos que a gente vai trabalhar com o template. Ou seja, os templates e renderização via server-side, tá? O template EJS, né? Ele trabalha com essas tags dinâmicas. Então, através dessas tags, a gente consegue escrever código do Node.js dentro do nosso HTML. E esse package JSON é o nosso arquivo de instalação do Node, né? De configuração do Node e tudo mais. Ou seja, aqui vem todas as bibliotecas que você instala no seu sistema, tá? Eu vou fazer aqui um npm install. Então, eu vou fazer aqui um npm install. Aí ele vai fazer a instalação de todas as dependências para mim e vai criar um package JSON lock, onde ele põe todas as versões amarradas das bibliotecas que ele baixou da internet, tá bom? Então, isso é um pouco aqui do Node.js. Caso você queira se aprofundar um pouco mais, né? Deixa eu rodar esse audit fix aqui. Caso você queira se aprofundar um pouco mais em Node.js também, a gente tem uma série de aulas em Node.js, né? Se vocês clicarem aqui em JavaScript, vocês têm bastante treinamento aqui, ó, de Node.js, né? Onde a gente ensina várias técnicas aqui para vocês, tá bom? Todos esses vocês têm acesso a partir da comunidade do Tonisson Programador, né? Que basta vocês ali ter acesso por R$29,94 por mês. Se você clicou aqui, você vai ter mais detalhes de como você faz para assinar também. Tudo bem? Beleza. Agora que eu já tenho a aplicação aqui configurada, se eu rodar um npm start, npm start, ele vai iniciar a minha aplicação na porta 3.000. E se eu digitar aqui um localhost 3.000, vocês vão ver que está aqui, ó. Welcome to Express. Express, essa aqui é a nossa aplicação funcionando ali, para que a gente possa começar. Logo de cara, eu já vou tirar algumas coisas daqui que eu não vou usar. Então, por exemplo, já vou remover essa rota de usuários, que para mim não faz sentido. Esse arquivo de usuários aqui também, porque para mim não vai fazer sentido. Então, esses dois eu já vou remover. Esse arquivo de error, beleza, eu vou deixar. E aqui no index, eu vou já mudar esta ação aqui, para poder colocar já um framework, né, de estilo que vai ser o Bootstrap que a gente vai utilizar, tá? Então, basicamente, eu preciso incluir o Bootstrap neste código aqui, ó. Então, para isso eu vou no site do Bootstrap, tá? Para quem não sabe o que é o Bootstrap, turma, o Bootstrap é um framework de HTML, CSS ali, que a gente pode utilizar, tá? Ele facilita a forma como a gente cria os nossos estilos, tá? Então, basicamente, ó, eu vou copiar aqui o código do CSS e vou colocar aqui, mandando para o CDN do Bootstrap e vou pegar o código do JS e vou colocar aqui no final. Pronto. Aí eu tenho aqui o CSS do Bootstrap e o JS do Bootstrap preparado já no meu computador, na minha máquina. Outra coisa importante que eu vou fazer aqui também, se eu deixar desse jeito a minha aplicação, toda vez eu tenho que ficar parando e subindo de novo para eu conseguir ver o reflexo disso, ver se ele vai funcionar tudo bonitinho, tá? Aqui está fazendo o Require, eu tenho que tirar também esse Require. Cadê? O Require está no app.js aqui, ó. Apaguei esse arquivo, não tem ele mais. Então, para eu não ter que ficar parando a aplicação e rodando lá de novo para ter que fazer esses starts, ó, o Bootstrap já pegou, tá vendo? Já mudou aqui o layout. Para eu não ter que ficar parando a aplicação e subindo de novo, existe um componente no BootJS chamado NodeMoon. Eu vou colocar ele para que a gente possa rodar o NodeMoon em modo desenvolvimento, tá? Então, ó, aqui eu tenho algumas dependências, eu vou colocar na dependência de Development. Development. Dev Dependências. Eu vou colocar aqui o NodeMoon, tá? E aí, qualquer versão aqui do NodeMoon serve para mim, ok? Então, aqui nas dependências de desenvolvimento, o NodeMoon eu vou colocar para a gente instalar. Vou fazer aqui um npm install para ele baixar o NodeMoon. Beleza. Agora eu vou vir aqui em cima nos meus scripts e vou colocar aqui para startar com o NodeMoon. Então, NodeMoon. Certo? Então, ao invés de eu usar um, desculpa, aqui é dev, ao invés de eu usar o NodeMoon para startar, eu vou usar o NodeMoon para startar o meu arquivo www, que levanta na porta 3000. E aí, basicamente, para eu rodar agora este comando, basta eu digitar npm, npm, run, dev. Feito isso, agora ele abre com o NodeMoon e toda vez que eu der um ctrl s aqui, ó, ele restarta a minha aplicação, tá bom? Aí não preciso mais ficar parando e levantando a aplicação toda hora. E aí E aí